Música Muito legal que chegou no nosso canal. No vídeo de hoje selecionamos com muito carinho um dia completo sobre Fernando de Noronha. Você vai encontrar dicas de passeios, restaurantes e hospedagem, melhor custo e benefício. Aproveitando se inscreve em nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Agora vamos para o vídeo. Música Sobre Fernando de Noronha. Considerado patrimônio mundial da Unesco, o arquipélago de Fernando de Noronha possui um delicado ecossistema. Há restrição no número de visitantes, mas os poucos afortunados são recompensados com praias inigualáveis e águas quentes, calmas e repletas de golfinhos e tartarugas marinhas, o que torna Noronha um dos melhores destinos de mergulho do mundo. Em terra, caminhe pelas trilhas ecológicas do Jardim Elizabeth, da Costa Esmeralda ou da Baía do Sancho, que culmina com uma descida por um conjunto íngreme de escadas esculpidas na divisão de uma falésia. Música 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 Restaurante BioBistrot Depoimentos de nossos clientes Excelente restaurante para ir almoçar, seja para trabalho ou a lazer Excelente opção para um jantar Venha relaxar depois do trabalho e tomar um bom drink Tudo excelente Ambiente agradável, atendimento ótimo e comida formidável Música Música Restaurante Casa do Pirata Depoimentos de nossos clientes Espetacular Do melhor que já comi no Brasil A melhor comida que já tive oportunidade de experimentar no Brasil As sugestões e de uma simpatia excepcional Como éramos um grupo, tivemos oportunidade de experimentar vários pratos Super recomendo Música 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 Inaugurado no início de agosto 2016 E aberto ao público todos os dias para café da manhã Almoço e jantar O restaurante da pousada do vale é destaque na novíssima sede social da pousada E tem perfeita integração com os também novos Spa e piscina de pedras naturais Como diferencial, trabalhamos com ingredientes de primeiríssima qualidade E peixes frescos da ilha Fornecidos por pescadores locais selecionados Música 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 A pousada maravilha está localizada a cerca de 1,1 km do aeroporto de Noronha E a 2 km da praia do Sancho Sua estrutura foi planejada para emoldurar a paisagem da linda Noronha Contando com uma piscina de borda infinita com uma vista de tirar o fôlego Varandas amplas nas acomodações com o furos e redes e o salão do restaurante Também há um spa e é possível consultar sobre passeios personalizados para os hóspedes Suas acomodações são divididas em apartamentos e bangalôs Equipados com TV a cabo e outras comodidades Como cortesia, a pousada oferece o café da manhã pareado Música 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 Beco de Noronha Esta pequena pousada conta com quartos coloridos Atmosfera simples e toques de design Concebidos pela artesã e proprietária Silvana Rondelli Que chegou à ilha em meados dos anos 90 e transformou o sonho em realidade ou vice-versa A Beco, como é chamada pelos amigos, é um daqueles lugares em que você se sente em casa Tudo é despojado e ao mesmo tempo com a combinação ideal das belezas de Noronha Design, rusticidade, hospitalidade e tranquilidade Música 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 A pousada Atalaia Esta pousada de estilo caseiro é uma ótima opção para os viajantes que buscam uma hospedagem Bem localizada por um ótimo custo-benefício, sem abrir mão do conforto que a viagem pede Muito obrigado por assistir Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para os amigos, até o próximo vídeo Já ia esquecendo, todos os contatos que foram mostrados nesse vídeo, estão na descrição com mais detalhes Música Música